Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Basta sentir o saltar da cama amarrotada Roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu a madrugada do que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então baby vem me procurar Vou baby vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Nas roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu a madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então baby vem me procurar Beba e 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 vem me procurar Que essa barra já pisadinha papai Tem nome de vodka Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.